Bom de Papo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SBT Coladinho no Ronda Geral De segunda a sexta tem o Bom de Papo Com o amigo Rocine Macedo também com o Fábio Flores Boa tarde Rocine Que estilo é esse aí Fábio? CPI Brothers Estilo CPI Brothers No estilo de CPI só faltou a barbichinha A barbichinha Tradicional Pra se tornar o homem mais feio da banda Não, não, não Tá com sacanagem Ah, mas depois que você foi eleito CPI o homem mais feio da banda Qual foi a repercussão que deu? Você tá repercutindo até em Barcelona Em Barcelona é na Serra, vale salientar Também Raimundão, Tite E o Toninho Sou eu, bençatinho O boneco mais bonito do Brasil Ah, agora você aprendeu, né tio? Deus te abençoe, moleque E hoje a gente vai falar de um tema motivacional É, vamos conhecer a história de um escritor, de um advogado Que sofreu um acidente de automóvel e passou por uma dificuldade muito grande na vida Ficou em estado de coma uma semana e vai contar, nos contar essa história E você em casa vai se emocionar Vamos conhecer o livro dele, inclusive lançou um livro contando essa história A gente vai conhecer já, já E aí eu lembrei da história do cara que era muito apaixonado por carro Como a maioria dos brasileiros, né? Mas muito apaixonado por carro Aquele cara que era apaixonadíssimo E sofreu um acidente no automóvel dele O automóvel deu perda total E ele ficou intacto Mas ele era apaixonado pelo carro Ele mandou Ficou com o carro Mandou destruir o carro Derreter toda aquela ferragem do carro E fazer uma espada daquele carro Pegou aquela espada Pendurou em casa como decoração Um dia foi assaltado Foi assaltado O assaltante entrou na casa dele Pegou a espada E o matou Moral da história Cuidado com o seu automóvel Ele é uma arma e um dia ela pode ser usada contra você Tá bom? É pra gente refletir Não é uma piada como a gente sempre conta No início dos programas aqui Hoje vamos refletir O programa hoje é de reflexão Por isso que eu queria convidar ele Anaximandro Amorim Devia ter Amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Que bacana hein CP Arrebentou hein Anaximandro muito obrigado pela presença Você prefere se chamar de Anaximandro mesmo Ou pode se chamar de Anax? Pode chamar de Anax Anax é o nome mais íntimo né? Isso é apelido O nome é complicado mesmo Seus amigos de infância O chamavam assim? Meus amigos de infância Meus familiares Até uns colegas de trabalho Me chamam assim Porque Anaximandro é um nome meio longo né? E Anax ele simplifica E pras pessoas em casa Leigos como eu Que não sabia Anaximandro é o nome de um filósofo Isso é Filósofo francês? Filósofo grego Anaximandro foi um filósofo grego Que descobriu as bases da biologia Inventou o primeiro relógio solar Enfim Foi uma pessoa muito importante na época dele né? Muito legal E sua mãe achou por bem colocar isso? Minha mãe é professora de história Falou bom Jamais imaginou que você seria advogado Membro da Academia Espírito Santense de Letras E escritor Pois é Quer dizer Escritor e depois membro né? Porque primeiro você tem que ser escritor É claro Sem dúvida Para depois você ser membro da Academia Espírito Santense de Letras Justamente Logicamente Pois é E aí ela falou Bom O dia que eu tiver um filho vai chamar Anaximandro É isso E bacana cara Você está lançando esse livro aqui A Vida Depois da Luz Isso aconteceu Você resolveu lançar esse livro Depois do teu acidente Isso Isso Eu sofri Um acidente automobilístico muito grave No dia 7 de setembro de 2009 Eu estava de carona E eu estava em viagem né? Para as montanhas capixabas Quando um carro invadiu a contramão E o acidente Foi uma colisão frontal E basicamente foi todo em cima de mim E o cinto de segurança Ele lacerou meu intestino por dentro Você vinha sozinho do carro? Você vinha com sua família? Não Eu estava de carona Eu estava com um amigo meu A gente ia correr na praia Aí mudamos os planos Porque esse amigo meu tinha comprado um carro novo E tudo mais E aí falamos assim Bom, vamos então colocar o carro na estrada Quando chegar no destino A gente ia para Santa Tereza Eu ligo lá para casa Não tinha avisado meus pais Inclusive Na cabeça deles Eu estava correndo na praia Quer dizer Isso aí Aliás é uma coisa que eu me arrependo muito De não ter ligado antes O que tinha que acontecer Aconteceu Mas pelo menos tinha poupado Um sofrimento Um tanto quanto maior E aí Essa pessoa bate de frente Perde o controle Do carro dela Se choca contra o carro Onde nós estávamos E o cinto de segurança Corta meu intestino por dentro Eu sou a favor do uso do cinto de segurança Porque se não fosse o cinto Eu teria sido projetado para fora Então não teria chance De estar contando essa história Mas o cinto Reteve meu corpo E me cortou por dentro Então foi uma Uma hemorragia interna A parte de baixo do cinto A parte abdominal É justamente Para quem entende de medicina Foi uma peritonite O peritônio é uma membrana Que envolve as vísceras Ela explodiu Ela estourou Então eu tive um quadro De hemorragia De infecção muito grande E se não fosse a rapidez O atendimento Eu não estaria aqui É Por outro lado O cinto acontece Pode acontecer isso Mas por outro lado Se você não tivesse esse cinto Você poderia ter sido projetado Assim E o seu cérebro Podia ter batido em frente Com o parabrisa do carro E você não estava aqui Contando a história Sim, porque foi uma Como foi uma colisão frontal A gente soma os vetores Eu imagino que foi algo A mais de 200 por hora Se você parar para pensar É como se Sei lá Eu acho como se um contêiner Tivesse caído em cima de mim Sozinho Então o cinto Ele segurou o corpo E bom Aí o estrago Que foi feito Graças a Deus Felizmente foi recuperado Pelos médicos Os médicos conseguiram Me atender Com uma certa rapidez Uma certa facilidade A despeito Da dificuldade do quadro E eu sobrevivi Eu estou aqui Para contar E o seu amigo Que vinha dirigindo o carro Aconteceu quase nada É incrível O acidente tem Essas peculiaridades Porque Às vezes uma pessoa Que está atrás do carro Sofre mais Do que uma pessoa Que está na frente E é umas coisas Muito loucas Esse negócio de acidente Não tem como prever Não tem como prever nada E aí você passou um tempo Em coma Foi 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 Eu desmaiei Na hora do impacto Da batida Me lembro de ter acordado Na beira da estrada Bom, a ambulância veio Me levou Para o hospital E logo depois Da primeira cirurgia Eu não me lembro De mais nada Aqui neste plano Porque eu tive Eu sei que o assunto É polêmico Mexe um pouco Com a imaginação Mas eu tive O que se chama Experiência de quase morte É QM Eu realmente vi mesmo O corredor Eu vi a luz No final do corredor Enfim Não foi uma experiência Muito agradável Mas a maioria das pessoas Que estão em coma Quando passam pelo coma Elas contam essa experiência É Depois pesquisando Eu vi que realmente É uma coisa Um tanto quanto comum Em pessoas que sofrem Um trauma tão grande Como foi o trauma Que eu sofri E eu realmente Passei por essa experiência Foi uma experiência Muito contundente Pelo menos eu acredito Nessa experiência Mas você sabia Que se você Continuasse andando Na direção da luz Você partiria dessa Para melhor Ou você não Na hora lá Você quis voltar Sim, sim Foi uma história Interessante Porque era um corredor Com várias portas E pessoas Que eu nunca tinha visto Eu não sabia Para que lado ir Me vem uma pessoa Eu não consigo enxergar Nitidamente Como era essa pessoa Mas eu sei Que ele é uma pessoa Iluminada E essa pessoa Me levava E me levava Em direção a essa luz Por isso que o nome Do livro É A Vida Depois da Luz Porque realmente Eu não sei O que é Depois da Luz Mas até então Quando eu fui levado Até esse lugar Eu me lembro Que não foi Uma experiência muito boa Depois pesquisando Eu vi que Existe uma quantidade De pessoas Que não passam Por uma experiência Muito boa Tem gente que sente Uma sensação de paz Eu não senti Eu senti uma sensação Muito ruim E eu pedi realmente Para voltar E eu pedi para voltar E voltei E acordei Quando eu acordo Eu acordo Em uma cama de UTI Amarrado e entubado E aí eu vou lhe fazer Uma pergunta Que você vai responder No outro bloco Os médicos acreditavam Na sua recuperação? Deixa eu responder No outro bloco A gente vai ali Rapidinho Com CPI Brothers Depois a gente volta Aqui com Anax Mandro Amorim Daqui a pouco A gente volta Acaso vai Me proteger Enquanto Eu Andar Distraído Acaso Vai Me proteger Enquanto Eu Andar Acerta Menino É isso aí Toninho Olha você de casa Sabe que pelo menos Três vezes por semana Aqui no Bom de Papo A gente recebe a visita Da doutora Juliana Da Acerta Odontologia Que hoje veio falar Para a gente Sobre uma exclusividade Da Acerta Odontologia É verdade doutora? É verdade E essa exclusividade Rocinho Serve bem para você Que está em casa Talvez você se identifique Sabe aquelas pessoas Que vão ao dentista Chegam lá O dentista Fala que ela Não pode fazer implante Ó Você não pode fazer implante Porque você não tem osso E não dá nem Para fazer encher Essas pessoas Ficam muito tristes Porque acabam Se vendo Fadadas A utilizar a prótese A famosa dentadura Para o resto da vida Só que lá Na Acerta A gente tem Uma exclusividade Que é o seguinte Temos um profissional Que vem de São Paulo Formado pela USP Que faz um implante Chamado zigomático É um implante Mais longo Que pega no osso Mais alto aqui em cima E o melhor de tudo Com a possibilidade De fixar a prótese Imediatamente Então faz a cirurgia E na mesma semana Já está com a prótese fixa É o que tem de melhor É uma exclusividade Da Acerta Para você Então acaba logo Com esse problema De você achar Que não vai ser possível A Acerta Tudo é possível Em relação A Odontologia A Acerta Resolve todos Os seus problemas Liga agora 3315 2125 E agenda Sem compromisso Com avaliação Acerta Eu indico Acerta menino Legal de volta Aqui no Bom de Papo Pela TV Tribuna SBT Com o nosso Bom de Papo De hoje Anaximandro Amorim Escritor Advogado E que passou Pela quase morte E está aqui Para nos contar Escreveu esse livro A Vida Depois da Luz Também membro Da Academia Espírito Santense De Letras E eu fiz uma pergunta No bloco anterior Anaximandro Eu gostaria de refazer De refazer essa pergunta Qual foi Assim A resposta dos médicos Depois que você acordou Do coma Eles acreditavam Na tua recuperação É então Uma coisa que eu aprendi Antes até de você responder O Chico Xavier Está psicografando ali Olha só que estava faltando Agora Chico Xavier Aqui no programa Eu estou com a mensagem aqui Volta para a Luz A gente tem que brincar Brincar com isso Um dia eu vou Mas agora não Não chegou a minha vez Não Eu sei que você não respondeu Ainda aquela pergunta Não chegou a minha hora Eu sei que ele não respondeu Aquela pergunta ainda Mas assim Eu estava pensando aqui Com meus botões Você já pensou Que você abriu mão De entrar no céu Você deixou de ir para a Luz Mas bom Eu tinha que contar a história Então não dava para contar Do além túmulo Você sabe que não dá sorte Duas vezes Próximo O rapaz pode chamar Justamente Então conclua agora A sua pergunta A sua resposta Eu aprendi nessa caminhada toda Medicina não é matemática Então você não tem como Saber matematicamente Se você tem chance Ou não De melhora De cura De sobrevivência No meu caso No início Eu acho Pelo que me contam Porque eu estava Naquele processo todo Minhas chances Eram muito pequenas Meus pais Minha família Me conta Que os médicos Chegaram e falaram assim Olha Ele vai para a mesa De cirurgia Vai lá falar com ele Do tipo Vai lá se despedir Que se der alguma coisa errada Pelo menos Vocês se despediram E dizem que a cor Da minha pele Já era uma cor Que já não era Digamos assim Normal Já era uma cor meio Quando eu acordo Eu acordo No leite de UTI Como eu falei Um enfermeiro virou para mim E falou assim Quanto tempo você acha Que você está aqui rapaz Eu não conseguia falar Fiz assim Um dia Aí ele Não Você está aqui Há mais de uma semana Você acordou agora Então eu tive a real dimensão De que eu estava Passando por um processo Dentro de um hospital E a consciência Foi vindo aos poucos Eu estava entubado Eu não conseguia falar Eu respirava para o ventilador Estava em sonda Estava com colostomia Para quem não sabe É uma bolsa Uma bolsa Justamente E aí eu fui tendo Essa consciência Aos poucos Mas eu tive realmente A consciência do meu estado Quando o meu irmão Ao me visitar Me mostrou a matéria jornalística Ele tinha um videogamezinho portátil E ele mostrou a matéria E aí eu falei Do acidente Do acidente Do acidente Saiam todos os jornais Você não lembrava do acidente Eu lembrava que tinha Sofrido um acidente Mas na verdade O impacto Eu não me lembro até hoje O meu cérebro Simplesmente Ele apagou Essas memórias Isso é um dos grandes problemas Do trânsito É muito rápido A coisa que acontece No trânsito Por falta de atenção Na maioria das vezes Existem todos os problemas Existe a bebida Existe a má conservação Dos automóveis As estradas As estradas Existem vários fatores Que provocam Um acidente no trânsito Mas a desatenção Acho que é um dos maiores fatores A desatenção A velocidade Velocidade No caso A gente estava A velocidade normal Para a via A pessoa que se colidiu Com o carro Vinha dizer Que perdeu o controle Mas enfim Eu acho que todos Fomos vítimas Ninguém queria passar Pelo estado Pela situação que a gente passou E ficar no ensaio Então ninguém sai de casa Dizendo Eu vou bater com o carro hoje Eu vou dar uma Não existe isso É uma coisa meio Que acontece Mas não pode ter Falta de atenção E muito menos Não pode correr Tem que seguir as placas Fala aí, Fábio Rosine, na época Que aconteceu o acidente Eu e o Anaximando A gente era professor Numa mesma faculdade Acho que vale até Pena falar o nome Porque os alunos Dessa faculdade Foram muito bacanas Com ele pelo gesto Foi na Unesc Que isso aconteceu Os alunos Durante boa parte Do período Que ele ficou internado Se reuniam em grupos De oração Para orar por ele Todos os dias Na faculdade Sabe Isoladamente Teve um dia Que o pátio Ficou lotado Por todos A chanceler Da escola Reuniu todos os alunos Para fazer uma oração Por ele Então Foi um momento espiritual Muito bacana também Você De alguma Você é uma pessoa Sensível a essas questões Você percebia Essa energia Que estava sendo Gerada em torno de você Percebia A gente percebe Sim Eu acho que Principalmente em situações Como essa A gente fica mais Sensível mesmo E eu me lembro Nessa faculdade Não sei se você se lembra Tinha uma turma Que tinha Um padre e um pastor Exato Que eram meus alunos Eles foram meus alunos E eles foram Eles rezaram Eles oraram Quer dizer Eu ainda tive Uma prova de experiência De ecumenismo Pessoas de credos diferentes Religiões diferentes Que se juntaram Eu acho que a maior função Das religiões É essa Relisar Bem as pessoas Sem olhar A quem Quer dizer Não é porque Você é evangélico Que a pessoa Lá do candomblé Ou a pessoa Da religião católica Não vai Rezar Ou Fazer alguma Alguma coisa Mencionando Deus Invocando Deus Para poder Melhorar A situação Que era o seu caso Em última análise Fazendo o bem Exatamente Eu acho que é a função Das religiões Não é Dividir É sempre Juntar e agregar Todas A gente tem isso Muito fora do país No Brasil Não tem muito Essas guerras religiosas Mas a gente tem muito isso fora A gente vê guerras Provocadas por religião Como se Deus Quisesse a guerra Exatamente Deus nunca é isso Agora o que é que mudou Na sua vida Após o acidente Mudou tanta coisa Na minha vida Depois do acidente Tanta coisa Primeiro eu acho Que minha percepção De religiosidade Eu sempre fui religioso Eu sou católico Eu acho que essa é a primeira coisa Que vem A cabeça Depois que a gente passa Por alguma situação ruim Eu sempre acreditei em Deus Mas eu acho que Depois do que aconteceu Eu não só acredito Como eu Eu acho que ele é Muito mais presente Sabe A figura dele É muito mais presente Mas eu acho que Você não precisa passar Por uma experiência dessa Para acreditar Exatamente É bom deixar Essa mensagem Para as pessoas em casa Justamente As pessoas tem que realmente Acreditar em Deus Seja na sua religião Que seja A religião que for Mas o Deus É um só Para todas as religiões Agora você sabe Uma coisa Que eu passei A Ver mais A praticar mais É a dimensão Contemplativa da vida Eu acho que a gente vive Numa sociedade Que tudo é muito rápido Tudo é muito fugaz Tudo é muito E você parar Para se recolher Um pouco Para pensar Pensar em si Mas pensar em si Não de uma forma egoística Pensar em si Como uma função Nesse mundo Eu digo o seguinte Viver por viver É muito pobre Você tem que viver E ser agente de mudança Tentar mudar O seu entorno De alguma forma Eu tenho uma filosofia Dessa de um filósofo chinês Se eu não me engano Que ele fala justamente isso Que o homem vive Vive para poder ganhar dinheiro Depois perde o dinheiro Para poder curar a saúde Uma coisa mais ou menos assim Eu que sou da literatura Um dramaturgo Chamado Oscar Wilde Dizia o seguinte Mais ou menos assim Uns vivem Outros vegetam Então eu prefiro viver Não vegetar Prefiro vegetar No sentido figurado mesmo Prefiro ser Um agente de mudança E foi uma coisa Que eu Eu tive muito patente No meu processo de recuperação Quando eu já estava Melhorando Porque essa recuperação Ela é de fato Um renascimento Você reaprende a respirar Você reaprende a comer Você reaprende a andar Você renasce mesmo Só que você renasce Com 30 anos de idade Que foi o seu caso No caso foi Mas eu me sinto Enfim E tanto que eles chamam Esse processo de desmame Olha só que interessante É o desmame Das máquinas E você aí Você realmente Busca Uma outra Uma outra dimensão Da vida Com isso Bacana Um papo muito bom Aqui Um exemplo de vida Que o Anaximandro Está nos dando E eu gostaria Que você Não saísse daí não Que a gente volta já já Com mais Bom de papo de hoje Anaximandro Amorim Vamos ali com o CPI Brothers Daqui a pouquinho A gente volta Inclusive tem uma matéria Aí super bacana Que foi feita na rua Sobre esse assunto Tá bom Alô você de casa Chegou a hora Da gente dar o recado Da Concenter Né Toninho? Isso aí Falar da Vivo Quer falar mais Com qualquer fixo Do Brasil? Quer falar mais Com qualquer celular Vivo? Quer falar muito Com tarifas menores? Vou te apresentar O Vivo fixo Ilimitado Menos aqui Só o preço Quanto é Toninho? Apenas R$ 29,90 Por mês Você fala Ilimitado Com qualquer celular Vivo Ou com qualquer Fixo do Brasil Vivo fixo Ilimitado Só R$ 29,90 Por mês Passe agora Para mesmo Em uma loja Concenter A maior revenda Vivo do Brasil E garanta O seu Vivo fixo Aonde Toninho? Nos shoppings Vitória Mestre Álvaro Norte Sul Praia da Costa Shopping Vila Velha E Mochuara E também na Serra Sede Campo Grande Linhares e Cachoeiro Para DDD Use o 15 Vivo Conectados Vivemos melhor Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Legal, de volta aqui No Bom de Papo Na TV Tribuna SBT E o nosso Bom de Papo De hoje é Anaximandro Amorim Que está nos contando A história de vida dele A vida depois da luz O acidente que ele sofreu E que o deixou Uma semana em coma Você que ligou a TV agora Assiste depois Do nosso programa No nosso canal No Youtube No nosso Facebook Que está aí E o Anaximandro Contando as histórias dele aqui Que realmente nos emociona E nos faz repensar a vida Isso é o mais importante Agora Doutor Anax Alguém já te chamou Doutor Anax? Não, né? Já, já O que a Anaximandro É advogado Além de tudo Ele tem algumas pesquisas De neurocirurgiões Americanos, inclusive Apontando que o cérebro Depois Que a pessoa está quase morrendo O cérebro pode voltar Mais poderoso Né? E assim Depois que a pessoa Passa por uma situação De coma dessa aí Você acha que isso aconteceu Com você? Olha, acho que sim Acho que eu Enfim Sempre Porque a sua cabeça Não foi afetada Do acidente, né? Não, não, não Eu tive um leve traumatismo craniano Eu tenho até uma Ah, é verdade Você tem uma marca aí É, eu tenho uma marca E isso suturou sozinho Mas eu acho que Bom, voltou Graças a Deus Voltou tudo É, é Tem até umas passagens Do livro que eu brinco E minha família Faz algumas perguntas E tudo mais, né? Pra ver se estava funcionando E funcionando está, né? É E eu acho que voltou também Com uma Outra Outra roupagem Uma dimensão mais Mais tranquila Eu acho que o O cérebro do Anaximandro Depois do acidente É o cérebro de uma pessoa Que Que contempla mais Que pensa mais Que filosofa mais Que raciocina Com mais serenidade Com mais tranquilidade Acho que esse foi o poder Digamos assim Que bom Eu fico torcendo Pra que meu irmão Shaolin Que sofreu um acidente Também Muito grave, né? Que até hoje Está nesse estado Assim Não é um estado de coma Porque ele está lúcido Mas Quando ele voltar Quando ele voltar A fazer shows Ele volte mais Com o cérebro mais avançado Você imagina Ele vai ser o melhor humorista Do mundo, né? Porque ele já era Um dos melhores do Brasil Vai ser um dos melhores do mundo, né? Ligado em 220, ele, né? Ele era demais Era ou não Era demais, né? Eu digo sempre A mulher dele Quando eu vou visitá-lo, né? Eu digo O Laodicea Qualquer dia Ele vai acordar aqui E vai dizer Ô Laodicea Cadê o café, mulher? Que ele falava desse jeito Gritando Era uma figuraça, né? Ele é demais E o Vular, cara Ele só me acompanha Com os olhos, assim Ele se comunica com os olhos Ele não mexe Nenhum Um outro órgão Do corpo humano, né? Só os olhos Então a gente sabe Quando ele tá se comunicando Quando eu chego Ele olha Ele tá magro, Rocine Ele tá gordo Muito magro, né? Muito magro Aí eu passo O Laodicea Aperta pra eu passar De um lado Pra o outro da cama E quando eu passo Pro outro lado Ele me acompanha Aí olha Sou eu, macho, velho Rocine Aí ele começa a chorar, cara Começa a lágrima descer E aí Deixa de ser uma interação, né? Exatamente Deixa de ser uma interação Mas essa questão de magro Eu também Eu emagreci muito Durante o processo E o médico Pessoal tava subnutrido Ele mandou até fazer uma pesagem Então vamos fazer o seguinte Vamos nas ruas Ver o que é que aconteceu Com o Tony dos Coros E o Fábio Flores Que foram saber das pessoas Se elas passassem Por uma experiência como a sua De quase morte O que é que elas fariam? Vamos lá Acunha, meu cumpadre Rocine Rapaz Tô aqui com o meu amigo Fábio E a gente vai fazer A pergunta pro pessoal, né? A gente queria saber das pessoas Se elas descobrissem, né, Fábio? Que elas têm apenas Seis meses de vida O que elas fariam? Quais seriam as últimas As últimas atitudes Os últimos gestos As últimas providências Eu ia tomar de cerveja Seis meses direto Eu já vou até tomar uma agora É um inveterado Vai embora Se você descobrisse Que você ia morrer Você só tinha 15 minutos de vida Você fazia o que? 15 minutos? Ah Era o que? Amor Amor? É E os outros 14 minutos Tu fazia o que? Só 14 minutos Assim, em um minuto Tu resolve isso Só ia usar esses 15 minutos Logo E o senhor acha certo? A pessoa que vem trabalhar como ambulante E bebe? É, mas todo mundo bebe É que o senhor está com bafo de cachaça aqui E que acho que o senhor não vai durar mais que seis meses não Eu já estou enviarado Só para almoçar Só para almoçar Só para almoçar Para abrir o apetite Você sabe que a cachaça mata, né? Mata nada Eu bebo desde a idade de 11 anos Estou com 65 Já não morri ainda Você bebe desde quanto? De 11 anos E hoje você está com 30 65 Não, 29, rapaz Fazer 29 agora 69 não 65 69 vai ser difícil, né? É fácil, é bom O senhor faz 69? Fazer uma coisa melhor que tem O senhor vai chegar a fazer 69? Faço direto Se você recebesse a notícia Que Deus mandou Que o mundo ia acabar E nós íamos morrer Todo mundo Todo mundo só tinha 15 minutos de vida Tu ia fazer o quê? Fazer a mão gostosa mesmo não E os outros 14 minutos Tu fazia o quê? Ih, rapaz É um minuto Tu resolve isso, rapaz Duas vezes É galo? É coelho É coelho É coelho Dona Ione Se a senhora recebesse a notícia Que a senhora ia morrer Qual seria a reação da senhora? Bom, a minha reação seria De entregar na mão do pai celestial Não tinha mais nada pra ser feito Teria alguém que a senhora Tinha que pedir perdão Por alguma coisa que a senhora acha que fez Talvez eu pediria perdão à minha filha Por não ser a mãe Que ela esperasse que eu fosse Olha só Olha pra aquela lente lá E fala direto com ela É Filha É Filha Leoriane, eu quero dizer pra você Que eu te amo muito E quero te pedir perdão pela mãe Que gostaria de ter sido ser Mas não fui Espero que tenhamos ainda a oportunidade De juntas recuperar todo esse tempo Querida, te amo Se a senhora O médico chegasse pra senhora E dissesse que a senhora só tinha 15 minutos de vida E a senhora ia morrer O que a senhora fazia? Ué, ia aceitar a morte Eu já passei por isso Mas ia ficar esses 15 minutos Não ia fazer nada Ia só aceitar e pronto Só aceitar Atualizar o Facebook Ai, que Facebook Eu já passei pela morte duas vezes Ah, eu tô aqui, ó Em que situação? Câncer no estômago E a senhora se recuperou? Sim, me recuperei Tá bonita, tá bacana Cheia de vida E o médico me chama de sobrevivente Porque ele me jogou pra lá Porque eu ia morrer Ele desistiu da senhora, o médico Mas Jesus não desistiu Não O médico não é Deus Gostei dessa resposta Aí a senhora arrebentou Gostei, gostei Médico não é Deus É isso mesmo Você sabe que pra Deus nada é impossível, né? É verdade É ele que sabe o dia e a hora da gente ir E a senhora passou por isso A senhora sabe o que é A mão de Deus, o que é capaz de fazer, né? Pois é Eu passei por isso Graças a Deus eu estou aqui Olha, que bacana Obrigado, viu? Beijo Muito bacana Acho que quase toda família Deve ter tido uma experiência assim, né? E é interessante Depois que eu escrevi o livro Eu notei Muitas pessoas me procuraram Dizendo que ou tem familiares Ou conhecem pessoas Que passaram por experiências Eu estou nas redes sociais E eu fui abordado Sempre sou abordado por leitores Do Brasil inteiro Depois que eu lancei esse livro E teve uma leitora Claro, não vou falar o nome Porque é uma questão de privacidade De fora de Brasília Que falou comigo Que ela tem um filho Que é incapaz Ele não fala Ele não se mexe Ele teve duas vezes Na beira da morte E ela falou que Lendo o livro Foi como se o filho Conversasse com ela Como é essa experiência Esse foi o testemunho Mais bonito que eu já recebi Até agora Bacana E quem quiser encontrar o livro Encontra onde? Em todas as livrarias Do Brasil Que bacana, cara Você lançou pela editora Leia A Leia, né? A editora Leia Muito bacana o livro Esse aqui é do Fábio Flores Que eu estou vendo aqui Autografado Fábio está com moral Porque ela é professor Junto com você, né? Fábio é um amigo E o outro é pra mim, né? Então eu estou muito feliz A banda não ganhou, tá? A gente lê e depois Empresta você Primeiro você precisa aprender a ler Então, Anaximandro Eu queria, cara Te agradecer demais Por você ter vindo aqui E assim Esperar de você Que Que essa entrevista Que o teu livro Que as pessoas Leiam em casa E assistam a nossa entrevista Aqui A sua entrevista aqui Elas possam repensar Mais ainda Sobre a questão do trânsito, né? Porque você não foi O teu amigo não foi o culpado Ele não bebeu Ele não estava Não, não Não Ele não estava dirigindo De forma errada Mas a outra pessoa Que causou o acidente Ficou vivo também Sim, sim Deve estar em casa Assistindo aqui E repensando isso A vida dele Caramba Eu quase acabei Com a vida desse cidadão Que está dando entrevista Na tribuna ali agora Então eu queria deixar Uma mensagem pra você Que está em casa Por maior que o buraco seja Sorria Essa não é sua sina Pense que tudo está beleza Porque ainda não tem terra em cima Tá bom? Não desista nunca da sua vida Sempre persista Faça como o Anaximandro aqui A vida está chegando aí Eu tenho muito tempo de vida ainda Felicidade Muita fé em Deus pra você Obrigado, querido A gente vai encerrando aqui Com CP e Brothers Posso ver que os anjos vão brincar no céu azul I can see the angels play again for you Posso ver que os anjos vão brincar no céu azul Eu quero ver que os anjos vão mening Central